Boa noite, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve decisão da própria corte que obriga a União a indenizar a Varig em 3 bilhões de reais. O valor deve ser usado para pagar dívidas trabalhistas que se arrastam desde a falência da empresa decretada em 2010. Os ministros negaram recurso em que a União questionava a decisão tomada pelo plenário em 2014 e que garantiu à Varig o direito à indenização de aproximadamente 3 bilhões de reais em razão do congelamento de tarifas imposto para conter a inflação durante o plano cruzado entre outubro de 1985 e janeiro de 1992. O congelamento de preços que aqui se discute foi, de fato, medida severa, mas que não pode ser destacada do cenário igualmente grave em que é inserida, nem compreendida fora dos objetivos institucionais que orientaram sua utilização. Tratava-se de um momento bastante peculiar e com escopo claro, proceder à desindexação da economia a fim de controlar o surto inflacionário. A própria União, no seu arrasoado, nos seus embargos, citou trechos de votos, inclusive do ministro Gilmar, do ministro Joaquim Barbosa, demonstrando que o que alegava não ter sido discutido foi e acabou sendo vencido. Nesses termos, tanto conheço quanto rejeito acompanhando a relatora. É vedado à Suprema Corte revolver fatos e provas sobre perícia convalidada nas instâncias inferiores e analisado expressamente no acordo do Tribunal de origem. E, da mesma maneira, assentei e acompanho, nesse sentido, V. Exª, Sra. Presidente, assentei a necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico, na hipótese de concessão de serviços de transporte aéreo, não pode mitigar direitos e garantias fundamentais, nem atenuar o Instituto da Responsabilidade Objetiva do Estado. A indenização deve ser usada para pagar dívidas trabalhistas de um fundo de pensão formado por ex-funcionários, que buscam o recebimento dos valores desde a falência da empresa. Ainda durante a sessão, os ministros analisaram uma ação em que se questionava a Lei do Rio do Rio de Janeiro, que trata da obrigatoriedade de informações dos rótulos de alimentos comercializados no Estado. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela parcial inconstitucionalidade da norma, entendendo que a lei estadual não pode exigir informações além das previstas em lei federal. Ao que tudo indica, o legislador do Estado do Rio pretendeu meramente definir nova disciplina global do tema, especificando sem justificativa exigências mais rígidas do que o previsto em legislação federal. E nesse ponto, resta claro o conflito entre a legislação impugnada e a legislação federal. O mesmo produto não pode ter dois rótulos ou duas embalagens, uma nacional e outra para o Estado em questão. O ministro Dias Toffoli divergiu, votando para que toda a lei fosse considerada inconstitucional. O parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição impõe a suspensão da lei estadual sobrevindo a legislação federal e com essa legislação federal se torna incompatível a vigência da lei local. E o artigo 3º, aqui impugnado, também na inicial, ele diz o seguinte, a partir de 60 dias da data de publicação desta lei, os produtos que não contiverem seus rótulos ou embalagens o exigido no artigo 2º acima serão retirados de circulação, sob pena de apreensão pelo órgão competente da Secretaria de Estado da Saúde. Vejam, o fato de não ter sido impugnado o único inciso do artigo 1º, do artigo 2º, não faz com que permaneça válido esse artigo 3º, o que é totalmente incompatível com a legislação federal que lhe sobreveio. O ministro Edson Fachin também divergiu, mas de forma contrária, entendendo que a lei é constitucional. Informações sobre composição do produto, aditivos, quantidade de calorias, proteínas, açúcares, gordura, presença de conservantes, corantes, aromatizantes e formas de esterilização, estabelecendo sanções, ainda que de algum peso, não há dúvida nenhuma sobre o eventual descumprimento, parecem situar-se na seara da proteção do consumidor. Mas a maioria dos ministros acompanhou o relator pela parcial inconstitucionalidade da lei. Uma lei, apesar de estadual, que afeta todos os demais estados da federação, afeta a concorrência entre empresas de estado e, consequentemente, cria uma preferência entre estados. Neste caso específico, por circunstâncias particulares dessa lei, inclusive de natureza temporal e pelo prazo que já vigora a sua suspensão parcial e pelo momento da sua edição, eu estou acompanhando o relator.